A TV Leste começa hoje uma série de entrevistas com os quatro candidatos a prefeito de governador Valadares para as eleições municipais de 2024. Cada candidato terá dez minutos para falar sobre as propostas de governo. A ordem das entrevistas foi definida por disponibilidade de agenda fornecida pelas respectivas coordenações de campanha. As entrevistas serão conduzidas pelo colega grande irmão, jornalista Saulo Bernardo, que está com a gente aqui para conduzir. Saulo, é com você, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Obrigado a você. Hoje, aqui no estúdio da TV Leste, nós damos início à rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de governador Valadares e hoje já está aqui ao meu lado o candidato coronel Sandro do PL. Bem-vindo, candidato. Antes da gente responder, do senhor responder os dez minutos para falar do seu plano de governo, o senhor tem dois minutos que serão contados a partir quando o senhor começar a resposta. As duas primeiras perguntas em dois minutos. Quem é o coronel Sandro e como o senhor se define? Eu sou o futuro prefeito de governador Valadares. O meu passado me recomenda. Meu nome é Sandro Lúcio Fonseca. Sou o coronel da Polícia Militar. Tive muito sucesso na vida, mas não sem muito esforço, muito trabalho. Vim de família humilde, pobre, mas estudei muito, trabalhei muito. Hoje eu sou casado com a Valéria. Meus dois filhos, Hudson e Marco Aurélio, são médicos. Minha mãe, Terezinha, que me criou junto com a minha tia Suzete e minha tia Eva, porque meu pai nos abandonou, elas me fizeram ser esse homem vencedor que hoje está aqui pleiteando a prefeitura de governador Valadares. E sabem por quê? Porque sim, eu sou o melhor para governador Valadares e o Mourão, o meu vice, é o melhor vice para governador Valadares. Eu tive sucesso na vida e eu quero que o governador Valadares também tenha sucesso. Eu quero que as pessoas em Valadares tenham sucesso, porque a minha obrigação como prefeito é o meu compromisso, é cuidar do povo baradarense e principalmente das pessoas que mais precisam, as mais carentes. Ok, vamos então a partir de agora marcar o tempo da entrevista conforme previamente estabelecido com a coordenação de campanha. Candidato, vamos começar falando sobre o plano de governo do senhor, caso no dia 6 de outubro o senhor seja eleito. Os 10 minutos serão contados a partir do momento que o senhor começar a responder. O primeiro tema, a proposta do senhor como candidato se for eleito para educação. Olha, nós sabemos que a educação no Brasil não é boa, principalmente pelo histórico dos governos do PT no Brasil, no estado de Minas Gerais e também aqui em governador Valadares. As crianças hoje não têm segurança dentro das escolas, não aprendem corretamente. O nosso projeto, ele inclui a criação de escolas cívico-militares no modelo das escolas, do Colégio Tiradense da Polícia Militar, por exemplo. Inclui a gente criar uma rede de proteção para as crianças e para os professores dentro da sala de aula para que o pai e a mãe que deixa a criança lá na escola possa ter tranquilidade quando vai trabalhar. Então, nas nossas escolas em Valadares não vai ter ninguém perturbando os alunos, nem os professores, nem os auxiliares de educação. Não vai ter droga entrando nas escolas e nós vamos proteger as nossas crianças. Esse é o meu programa e a partir daí copiar os melhores exemplos de educação de sucesso no Brasil ou no mundo para implantar em governador Valadares. O certo é que nós teremos a melhor alfabetização em governador Valadares e teremos os melhores alunos da rede pública municipal de Minas Gerais, no mínimo. Esse é o nosso projeto da educação, as medidas mais principais. Qual a proposta de governo do senhor para infraestrutura? Eu andei a cidade, conheci os bairros. Hoje a gente vê que há uma carência na infraestrutura terrestre. O centro está bem cuidado e vai continuar sendo bem cuidado. Só que nas áreas periféricas os bairros não têm calçamento, não têm infraestrutura adequada. Eu estou falando só da infraestrutura terrestre. Falta rede de esgoto, falta piso adequado e ainda falta uma infraestrutura de prédios e estrutura para que o poder público possa oferecer o seu serviço. A gente vê posse de saúde em más condições, em números insuficientes. As escolas públicas precisam de reparos. Isso tudo está na parte de infraestrutura, viu? Que é claro que se liga com outras áreas que nós vamos atuar também. Então, cuidar de governador Valadares, dar uma infraestrutura adequada de mobilidade, tanto para pedestres e para usuários que têm veículos para transporte, é a nossa prioridade. Mas atender todos com igualdade. Não esquecer que os bairros que estão abandonados serão vistos pela administração Coronel Sandro e Mourão. E vocês, dessa vez, não vão sobrar não, viu? Vão ter atendimento decente e digno. Candidato, qual a proposta do senhor para a geração de emprego? Olha, na verdade, o Brasil, se a gente comparar o Brasil com outras economias, como, por exemplo, Estados Unidos da América. Hoje nós temos um PIB, algo em torno de 2 trilhões e 300 milhões de dólares, bilhões de dólares, dos Estados Unidos são 26 trilhões de dólares. Quase 11 vezes maior. Então, o Brasil precisa crescer como um todo para que a gente possa também gerar empregos. O papel do município para a geração de empregos é importante. Nós temos o quê? Uma competência reduzida. Nós podemos oferecer incentivos fiscais para que empresas se instale em governador Valadares. Vamos melhorar isso. Nós podemos ampliar o distrito industrial, que está muito pequeno, não comporta novas empresas. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer, possivelmente, e tenha certeza disso, o melhor distrito industrial que Minas Gerais tem, para uma cidade do porte de governador Valadares. E a nossa ideia ainda é criar o tipo de ocupação que nós chamaremos de emprego social, que é para absorver o jovem que hoje não tem experiência e precisa do primeiro emprego, porque esses programas têm aí do governo Lula e tal, isso aí não funciona direito, e também para atender aquelas pessoas que já se aposentaram com uma renda baixa, um salário mínimo, para elas poderem complementar a sua renda. Então, nós vamos unir o jovem tendo a ocupação e as pessoas que já se aposentaram, acima de 60, para terem também uma ocupação, tudo para melhorar a renda. Candidato, próximo tema, como o senhor vai trabalhar a área da saúde? Hoje, a saúde do governador Valadares está na UTI, o serviço público de saúde aqui foi sucateado ao longo dos anos para privilegiar uma unidade da iniciativa privada. Muito pelo contrário, eu não sou contra a iniciativa privada nas atividades, não, tem que ter sim. Só que não precisa sucatear a rede pública para que isso aconteça. Nós vamos reequilibrar esse jogo, nós vamos reconstruir a saúde de governador Valadares. Está no nosso plano a construção do novo hospital municipal, porque aquilo não dá conta. As pessoas lá estão no corredor, não tem leitos, falta remédio. Os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, são ótimos, mas eles não têm condição de trabalho. Os postos de saúde e as outras unidades de saúde de governador Valadares deixam muito a desejar. Então, nós vamos ampliar essa rede, nós vamos fazer com que os postos cumpram a sua obrigação na atenção básica à saúde e mais uma questão, porque o povo de Valadares mais carente é o que precisa do serviço público de saúde. Nós vamos conveniar laboratórios, conveniar clínicas, nós vamos zerar as filas de cirurgia, zerar a fila de internação, zerar a fila de exames e zerar a fila de consultas. Quem é hoje carente e precisa da saúde funcionando em governador Valadares, a partir de 1º de janeiro de 2025, pode ter certeza, vocês terão na prefeitura alguém que sabe o que vocês estão sofrendo e junto com o Mourão, que é o meu vice, nós vamos honrar vocês e corrigir isso que estão fazendo com vocês. Vocês estão sofrendo muito, nós estamos vendo e vamos corrigir e consertar o serviço de saúde pública em governador Valadares. Por dever de justiça, essas pessoas não merecem sofrer desse jeito. Candidato, último tema dessa rodada de entrevistas, a mobilidade urbana. Hoje nós temos uma empresa que presta o serviço aqui, é uma concessionária. Eu vejo, às vezes, em outras eleições, eu já vi que muita gente chega falando ah, eu vou romper o contrato com essa empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nunca fez nada. Então, o que nós devemos observar nessa questão? Primeiro tem que ser segurança jurídica. Há um contrato em vigor. E eu tenho informação jurídica e eu sei o que significa essa relação contratual. Pode ser que nós não tenhamos condição de fazer isso que as pessoas, alguns candidatos dizem que vão fazer. Mas tem uma coisa que a gente faz, é fiscalizar. Então, o serviço de transporte coletivo, que é o principal, que transporta a população que mais precisa de se deslocar diariamente para a escola, para o trabalho ou mesmo para outras atividades, tem que ter ônibus em quantidade e qualidade suficiente na hora que precisa. E ônibus bem cuidados. Não podem ser ônibus em péssimas condições de uso. O que nós vamos fazer é dar um pente fino no contrato. Todas as obrigações da empresa, ela vai ter que cumprir. E vai ter que atender na plenitude, horários, rotas, ampliar rotas se for necessário, aumentar o número de ônibus se for necessário, porque o poder público, por força de contrato, ele tem instrumentos para, se for o caso, punir a empresa se ela não estiver cumprindo as suas obrigações contratuais. E nós vamos aplicar as punições. E vamos também trabalhar para que a tarifa seja mais adequada ao bolso das pessoas que pagam pelo transporte coletivo. Isso é um compromisso meu. Então, a planilha de custos, pode ter certeza, a empresa aí que é prestadora de serviço, viu? Nós vamos acompanhar e vamos checar tudo. Se for o caso, até reduzir o valor da passagem de ônibus aí, para o que as pessoas precisam. E está muito caro. Candidato, o senhor tem quase dois minutos para as considerações finais. Olha, governador Valadares, vocês sabem que o vice na minha campanha é o Mourão. O Mourão é tido na história como o melhor e o maior prefeito que essa cidade já teve. Junto com ele, nós estamos aliando a experiência com a capacidade de inovação e com a coragem para fazer muito o que o governador Valadares precisa ser feito. Valadares está abandonada. Infelizmente, não falo isso aqui com alegria, mas a prefeitura municipal está muito ruim. Ela não está cuidando do povo de Valadares. E dá para cuidar, gente. Sabe por que dá para cuidar? Primeiro você conhece, e eu conheço. Parece que as pessoas que estão lá não conhecem. Eu vim de baixo. Eu sei o que é pobreza. E sei o que é depender do poder público da prefeitura. E não tem atenção. Mas isso não vai acontecer no meu governo. Eu quero aqui assinar um termo de compromisso com o povo de Valadares. Junto com o Mourão, nós vamos devolver para vocês, vamos resgatar a prefeitura e devolver para você, Valadares. Você é o legítimo dono da prefeitura municipal. Nós vamos trazer de volta a felicidade para você. Nós vamos devolver a dignidade para você. E vamos, meu amigo, minha amiga Valadarense, nós vamos fazer você sorrir novamente. Porque o nosso compromisso é com você. Nós vamos te honrar e acabar com todas as injustiças que estão sendo feitas com você por essa administração municipal que está aí. Ok, candidato. Agradeço a participação aqui no Balanço Geral. Eu volto com você, Nico.